Vou te fazer uma pergunta, quanto tempo você acha que vai levar para o carro elétrico ser tão popular quanto o etanol? O etanol virou popular quando virou flex, vamos dizer assim. Um carro ou outro tinha e tal, e era a mesma coisa, mas ele virou popular de 2003 em diante. Começou em 76 e foi até 2003. Aí nós temos 27 anos. O carro elétrico começou aqui com o Leaf em 2011. Quando você acha? Quanto tempo vai ser em 2061? Daqui 40 anos? Daqui 35 anos? Daqui 50? Ou nunca? Ou vai ser o fax que vai nascer como revolução? Se estivermos, se a gente parar no tempo agora, tecnologicamente, o que é impossível, mas vamos lá. Vamos falar de hoje, com os carros elétricos que temos hoje, com as baterias que temos hoje, com a tecnologia que temos hoje. Não chega. Para ser popular do jeito que você está desenhando, muita evolução tem que vir. Muita evolução tem que vir. Fezinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou no banheiro. Não, é dois minutos. Eu faço isso para o meu convidado. Tem algumas coisas aqui, mas eu acho que não está tão, não tem tanta pergunta assim bacana. Eu quero que você liste aqueles quatro probleminhas que o carro elétrico tem para essa câmera aqui. Ah, trocando ideia com a galera aí. Trocando ideia com a galera. São cinco principais problemas de hoje do elétrico, para quem ainda é um pouco incauto, para quem ainda não entendeu essa questão elétrica. Porque nem todo mundo que está aqui está assistindo porque é um aficionado. Sim, sim. Está assistindo porque quer entender alguma coisa ou outra. Conta dos principais problemas que os elétricos têm. Em 40 segundos eu volto. Não, legal. Então, na verdade o que acontece, eu volto a registrar de que o carro elétrico tem realmente uma série de benefícios. A melhor coisa que um carro elétrico tem é o seu motor elétrico. O motor elétrico é eficiente, o motor é leve, ele já entrega muito torque. Fato de que ele não é tão eficiente, quando você começa a andar em velocidades em torno de 120 km por hora, enfim, não é a melhor faixa de trabalho dele. Por isso que o motor elétrico, diferente do motor a combustão, ele é mais econômico no anda e para da cidade do que na estrada. Diferente do motor a combustão, de que ele gasta mais no anda e para da cidade do que na estrada onde ele está na velocidade cruzeiro. Então, para você, por exemplo, manter uma média boa de autonomia de um carro elétrico, andando a 120 km por hora não é o melhor regime. Mas se você baixar essa velocidade, aí sim você vai ter um regime bom. O carro a combustão, todo mundo está acostumado e sabe de que quanto mais se acelera, mais ele gasta. Esse gap para o carro elétrico é maior. Quando você usa ele de maneira agressiva, ele gasta muito mais, ele derrete muito mais a carga que você tem na bateria, comparado com o que um motor a combustão consome quando você acelera muito. Então, o seu jeito de conduzir faz toda a diferença nisso. Outro detalhe é assim, vou dar pequenos exemplos. A gente precisava de um carro a 147 km de São Paulo. O carro saiu de São Paulo e era um carro que tinha que chegar nesse destino às 9 horas da manhã. O carro já foi chegar 3 horas da tarde. Por quê? Porque daqui até São Paulo, daqui até, por exemplo, a americana, Limeira, na verdade, você só tem um ponto de carregamento no 143 voltando quando você está no sentido interior. Ou seja, falta a infraestrutura. Então, um dos maiores problemas que a gente entende é a questão da infraestrutura. A infraestrutura, ela deve ter, deve vir, por exemplo, de um sistema de energia limpa. Ah, 80% da energia no Brasil, ela é uma energia limpa. Ok, mas quando a gente não está em bandeira vermelha. Porque se a gente entrar em bandeira vermelha, a gente cai para quase 50%. O que ainda é melhor que muito país por aí. Então, usar a eletricidade para carregar uma bateria, volta a dizer, tem seu lado positivo, mas tem seus lados negativos. Como fazer isso? Quando você pensa em que em todo momento, por exemplo, nós podemos estar aqui fazendo o podcast e ter dois carros carregando lá. Esse uso, ele é muito inteligente. Ele é muito racional. Desde que a energia que está carregando o carro aqui, ela tenha vindo de uma fonte limpa. E de que a bateria que está armazenando essa carga, ela gere menos dano para o meio ambiente. Quando? Dano na hora de você fabricar a bateria. Seja mais amiga do ambiente durante o uso. Porque queira ou não queira, 500, 700 toneladas que você tem ali e você está carregando. E que principalmente você consiga, dentro dessa reengenharia, dar à bateria um destino que não se transforme em um passivo ambiental. Resolvido isso, o carro elétrico é o espetáculo. Mas perceba que para resolver isso, eu preciso resolver um problema de geração de energia elétrica. Eu preciso resolver um problema de infraestrutura. Eu preciso resolver um problema de bateria. E carro elétrico, hoje, o que é fabricado, ele é feito, digamos, com essa coisa crônica. Que é o que deixou o carro na mão durante três vezes na história do automóvel. Foi exatamente isso. Ah, César, mas o mundo evoluiu. Calma lá. O que evoluiu foi isso aqui. O que evoluiu e tornou o mundo diferente foi a conectividade. A comunicação. Não os meios. Exatamente. Isso aqui mudou tudo. Hoje, as pessoas falam da quarta revolução industrial. E eu brinco que não existe a quarta revolução industrial. O que existe é a primeira revolução tecnológica. Porque ninguém constrói mais nada como se construía antigamente. Eu ontem estava num seminário de piloto de testes e pessoal de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e simulação. E há 20 anos atrás, eu tinha dois engenheiros que falavam assim para mim. Um dizia, simulação, ficar no simulador e testar virtualmente vai ser uma realidade. E hoje é. Esse outro falava assim, você como piloto de teste, você não vai mais andar num carro. Você vai entrar num cockpit virtual, você vai ver a pista, você vai fazer os movimentos e o caramba tal. E você vai testar todo o carro de maneira virtual. Hoje isso já existe. Mas esses simuladores virtuais não dão o medidor melhor que tem um piloto, que é o padril, né? Não, não, sim, sim. Ainda, o tal da cueca de seda é a que bate o martelo, isso, aquilo. Então o que ele faz? Ele sai dali e vai depois para a pista e vai cada vez mais. Se a gente pegar e parar e olhar o crash test hoje, o crash test antes era tentativa e erro. Você fazia o carro e batia. Você é 90% virtual. E você só bate o carro porque você é obrigado a ver se... O que aconteceu no físico, realmente confrontado com o virtual, eles conversam. E hoje é de uma dignidade de 100%. É isso, né? Mas você é obrigado a bater. Então o túnel de vento está caindo em desuso. Exatamente, porque você já consegue fazer ele totalmente virtual. Estas ferramentas evoluíram demais. Isso é inquestionável. Agora, a bateria de hoje é a mesma de uma década atrás? Não. Então, evoluiu muito, mas não evoluiu a ponto de ser uma solução. Isso aí. De você eliminar os outros meios. De você eliminar os outros meios. Ela melhorou muito, mas ela continua manca. Eu fico com uma interrogação porque a gente está convivendo com um carro elétrico de várias marcas e várias marcas chegando pelo menos a cinco anos. Cada vez eu me surpreendo mais com o que eu tenho visto e cada vez me surpreendo menos com a incapacidade da nossa geração de infraestrutura. Bom, por exemplo... Seja pública ou privada. Bom, vou fazer uma provocação. A gente vai em eventos de carros elétricos, por exemplo, em Interlagos. Onde é que você carrega o carro? A gente tem que trazer uma estação lá. A gente tem que levar uma estação que custa 19 mil o aluguel. Interlagos não tem carregador elétrico. Você vai hoje fazer um teste de carro elétrico e lá e o pessoal gerar para você a experimentação para você andar em um carro elétrico no Velocitar. Onde é que carrega? Betinho Gressi traz os... Betinho Gressi ou KK Closet ou To Drive ou TSO levam os geradores lá. Sim. Que geradores são esses? Tem que ser aquele de corrente direta. É, mas já teve situações de olhar ali, cara, um gerador a diesel funcionando. Pois é. Aí você está testando um carro elétrico. A indústria está tentando mostrar para você que aquele carro é do Odo Borogodó. E o carro à noite, quando ninguém está ali vendo, não é com todos, tá, gente? Lógico. Mas a solução é ter um gerador a diesel comendo lá, porque no dia seguinte o cara precisa ter lá 10, 20 carros carregados na bateria para poder fazer o test drive. E o carro à noite, o carro à noite, o carro à noite.